A intenção é fazer as discussões por todo o país. O Plano Clima vai nortear as ações da política climática brasileira até 2035. Na última semana, o encontro foi no estado do Piauí. Foram realizados debates sobre a Caatinga, o Marinho Costeiro, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. Uma comitiva de ministros participou das discussões junto com a sociedade. Desses encontros, vão sair propostas que poderão ser incluídas no documento. Nós estamos trabalhando em três dimensões. Nas plenárias territoriais, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Na plataforma do Brasil Participativo, que é só entrar e cada cidadão pode escolher três propostas novas e pode hierarquizar dez propostas da que está proposta no Plano Clima, produzido pelos ministérios com a comunidade científica. E, em seguida, nós teremos também a discussão no Fórum Interconselho, que é a presença de todos os conselhos representativos nacionais do Brasil. Quem mais sofre com as mudanças climáticas? Toda a sociedade. Mas os mais pobres sofrem mais. Por isso, a participação do FDS. Do ano passado para cá, eu tenho acompanhado isso que a ministra Marina acabou de resistir. Ora, naquela mesma região seca, eu estive aqui o ano passado, tratando da situação de seca ali na região de São João do Piauí. A gente ainda estava começando o atendimento quando já tivemos que tratar de uma situação de excesso de chuva. Esta é a terceira das oito reuniões que estão marcadas. A elaboração do Plano Clima é conduzida por um comitê governamental que reúne 22 ministérios. O Plano Clima Participativo nada mais é do que o esforço que o Brasil vai ter, vai fazer, já está fazendo, para chegar nas suas NDCs. O que são as NDCs? São as contribuições nacionalmente determinadas. Cada país vai dar uma contribuição para reduzir emissão de CO2. Porque nós precisamos zerar as emissões de CO2 que vem do carvão, do petróleo e do gás, principalmente, e do desmatamento, até 2050. Na COP30, nós vamos ter que chegar com essas contribuições no nível que nos possibilite não ultrapassar um e meio de aumento da temperatura da terra. E aí Obrigado.